Ai, gente... Desculpa. Ainda estou meio zonza, meio aérea, enfim, deixa eu te explicar. Eu tava dirigindo táxi da Eloísa, de repente eu vi um guarda municipal com a coisa marcada aqui na calça. Fiquei louca, mirei ali, virei uma curva, perdi o controle, batemos com o carro. Meu Deus. E perdi um óculos também. Vem cá, gente, que é a Eloísa. Ai, gente, nem sei. Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Caraca, saudade. Tudo bom? Tava dirigindo, legal. Ai, 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 ai. Tá tudo bem, minha querida? Tá tudo bem sim, Dna Jo. Só tô com um orgulho meio ferido, cabeça ferida, perna ferida, um pouco do crânio. Mas mais um orgulho mesmo, Dna Jo. Vem cá. O que aconteceu, minha gente? O que houve? Cara, a gente não tava dirigindo o nosso carro, a gente viu uma mala, um negócio que eu achei que fosse até um... O que que aconteceu, minha gente? Cara, o Fred não tava dirigindo táxi, a gente viu o homem com a mala, com a... Não, agora eu vou, vai. O que que aconteceu, minha gente? Cara, o Fred não tava dirigindo o carro, a gente se deparou com o homem com a mala, com um negócio assim, de repente ele foi, fez uma curva brusca, voou o cara a 15 metros, o cara caiu em cima de uma senhora que tava com o laquê, o cara não morreu, a senhora morreu, o laquê tá muito ferido. Morreu? Você matou? Gente, vocês mataram a velha. Não, a velha tava morta já há muito tempo, a senhora, pô, a senhora tem que morrer.